Olá, olá pessoas, bem vindos ao canal, sou o Malhaf e trazemos o nosso som náutica e hoje começamos fora de água, mais uma vez aqui tentando explorar a nossa ilha, é daquela lábora não exploramos mais nada, não vi mais nada durante o dia, agora vamos aproveitar o dia para vir aqui este lado, nós vimos outra montanha com outra coisinha aqui, opa que é isto, mais um riffle, eu não sei se vou, eu vou deixar aqui, porque é titânio né, ou é que temos aqui a mais alguma coisa, então nesta ilha temos vários dos troços, várias coisas aqui deixadas, estão só ficar aqui armado, ok, temos ali uma planta, abriu suplementos, água, água, ok, exatamente, preparar com água, mais, olha aqui, canteira interior, outra é exterior, não entendi a parte do interior e exterior, mas vocês vão, Mal me vai, mas eu virei aqui, olha vamos comer aqui mais alguma coisa, já que aqui estamos, ah inventário está cheio, ok, vamos comer, muito bem, temos aguinha para hidratação, acho que esta aguinha dá 30 de água, portanto, muito bem, podemos vê-la, vamos aqui comer mais um pouco, aliás pegar mais alguma coisa para comer, e acho que, não sei se temos tudo, é temos tudo aqui, não encontramos mais nada, temos muitas blueprints nesta ilha, foi espetacular vir aqui, a sério, obrigado a quem disse para vir a esta ilha, e vamos então, descer, e depois vemos lá em baixo, para mergulhar de novo, desta vez, na direção do nosso top, é, vai ser nesta direção, que eu acho que se calhar, vamos encontrar alguma coisa por aí, é aqui nas costas agora, e vemos lá em baixo, ok, ok pessoas, vamos abandonar a ilha, eu acho que não tem mais mistérios, ou pelo menos, eu não sei se tem mais mistérios, vamos então, chegar ao mar, vamos lá, eu não vi nada aqui por baixo, não vi bichinho nenhum ainda por cima, não vi minerais agarradas a ela, portanto, vamos tentar, eu acho que a profundidade é muita aqui em baixo, eu não vejo nada, já desci há pouco, muito e não vi nada, eu estou a ouvir mais daqueles sons, vamos, olha aqui, parecem, são bulcões, ok, não é, não é, apenas umas montanhas, vamos andar, vamos acelerar, estamos com 17 de bateria, vamos tentar poupar, vamos explorar por aqui, vamos tentar encontrar aquele pod, eu não sei onde é que está aquele pod, o nosso pod é o 5, acho eu, eu não sei onde é que está aquele pod, já sabemos aqui algumas coisas, vai ser tudo normal, lá, olha, 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 olha,HA, realmente a Bahia portátil, esquece lá, vamos lá, 30 segundos, eu estou a ouvir um barulho estranho, meu Deus, não podem ser sempre, Ah, esqueci-me daquele assinalar. Ah, esqueci-me de assinalar. Não faz mal. Mais destroços. Isto é um ovo. Ou criatura destroços. E temos aqui umas criaturas novas. Ferrão do mar. Ok, não quero nem aproximar isto. Vamos lá, é tudo boca aberta, é tudo muito bonito. Está ali outro destroço. Não sei se chegamos lá abaixo. Está ali outro? O que é? O que é? É o tato de veículos. Ok, não queremos. Nós já temos o traje para nos proteger. Infelizmente estamos a encontrar daquelas plantas para oxigênio. Ah, uma baleia daquelas. Meu Deus. Que cagaço. Figlight, também já temos. Ah, sério. Sal. O vetário está cheio. Nosso caminho é por onde? É por aqui. Para já não vejo bicho nenhum ao ser aquele barulho do... das leviatãs de baleia. Vou chamá-lo de leviatãs de baleia. Ok, a direção é esta. Boa. Temos vulcão aqui. Será que vocês queriam que eu... não vi aquele vulcão ali? Não me lembro de ter estado aqui, mas eu já agarrei aqui algumas coisas. Será que não vi aquele... aquele vulcão ali? Uma cadeira, olha. Não, eu não estive aqui, não. Vamos fazer aqui a nossa base? Acham que é um bom círculo para fazer base? Temos aqui... vulcãozinho, né? Espera aí. Temos aqui uns arcos perfeitos. Puro. Ah, estou cheio. Este é um bom sítio. Este é um bom sítio. Olha ali, olha ali. Estou a ver o que é que é? E nos regressamos. Porta do laser. Oh, já temos isso. Não sei. Não, não temos. Vai subir, subir. Ok, boa. São as baleias, são as baleias. Curta do laser, boa. Temos aqui uma aqui em cima, olha aqui. Temos ali um bichinho que atacou. Isto é... Porta do veículo. Ah, que azar. Precisamos daquelas plantas. Definitivamente, este é um bom sítio para... Fazer base. Muitas animais, olha aí. Opa, bicharadas aqui. Muita bicharada. Opa, vamos subir então. Vamos subir. Dá 6%. Dá por baixo, por baixo, por baixo. Vamos construir as primeiras bases aqui. Temos ali um destroço, um destroço. Destroço. Destorço, destorço. Não tem nada por aqui. Tomei aqui uma coisa estranha. O lobo carmim. Ok, eu queria ter aquelas coisinhas de... Ah, não tem nada. Também não tem nada. O que é que foi que... Ah, está alguma coisa a atacar, mê. Não vou conseguir, não vou conseguir. 50. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Uh. Ah. Temos que descer, mas temos que descer com isto. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E temos algumas coisas. Aqui não temos nada, como assim? Olha, 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 olha. Ai, o que é isso? 30 segundos. O que é isso aqui? Realmente sim, muito. Boa. Não. Não, não, não. Como assim? Esqueci-me. Não, era assim, vou morrer. Não, não, eu não quero morrer. Por favor. 30. 20. 15. Meu Deus, eu arrisquei demasiado, arrisquei demasiado. O que é isto? Não, não, não. O que é isto? O que é isto? Realmente scanner. Ok, não é isto. Anda lá. Não. O que é isto? O que é que vamos atacar? Sala scanner, sala scanner. Ok, vamos lá, vamos lá. Uh, estou jogando muito a mal. Eu acho que perto daquele sítio, é bom sítio para construirmos nossa base. O que é que precisamos para construir base? Vou guardar aqui a pistola. Esta pistola, é a pistola de quê? Então. De reparação. Então vamos clicar aqui na outra pistola, que é esta aqui, construtor do habitat. E vamos sim clicar nela. E nós teremos aqui várias coisas. Precisamos de chumbo, por exemplo, de titânio principalmente. Acho que nós tivemos esta aqui, sala multiuso, está para fazer várias coisas. Depois precisamos de titânio para os tubos. Aqui algumas coisas, fundação, necessário chumbo. Mas não precisamos de tanta coisa. Só as que têm vidro, precisamos de vidro. Então, vamos fazer uma salinha para nós. Será o nosso episódio. Ah, temos muitas coisas, outras coisas. Escada, silicone, titânio na mesma que uma escada. Um holofote, penas solar. Opa, olha aí, penas solar será muito bom. Temos aqui plantas, tudo com titânio. Muito bem. Acho que sim, acho que conseguimos ir para a nossa base. E construímos, ir buscar titânio e construímos uma basezinha aqui perto daquele. Então, a coisinha ali, não sei como é que vai ser. Mas, vamos ver se conseguimos encontrar. Ora, cá chegamos. Ufa. Meu Deus. Vamos preparar alguma água, porque estamos com muita sede. E temos mais uma mensagem, que eu já estou a ouvir. Ora aqui, esta água é ovejante. Como assim? Preparar alguma água para beber, porque estamos com sede. Um campo de destroços e enormes na sua localização. Não sei se perceberam. Temos aqui algum vidro, mas não é só um. Temos também só um chumbo. Mas, vamos trocar aqui algum titânio. Eu acho que titânio mais precisando muito. Por estas plantas que nós temos aqui, novas, coisinhas que me interessa. Também precisamos de algum silicone. Vamos trocar em vidro. Depósitos de sal, se calhar não. O diamante, o diamante vamos deixar para depois. Temos quatro. Se o quatro sabe fazer vidro, vamos fazer mais vidro aí. Temos ouro e chumbo. Acho que o ouro não é necessário. Vamos então ver o que é que nós podemos fazer com isto. Vamos deixar isto aqui também. Coisas novas. Mais coisas novas nós temos lá, não temos. Temos coisas novas. Melhor prata. Se calhar prata também levamos. Será necessário, não sei. Deixem-me ver aqui o vidro, exatamente. Temos coisas novas aqui para ver, não é? Porque podemos construir o vidro esmaltado. Com o dente de perseguidor. Boa. Temos uma bateria de energia. Ok. Será que é esta a bateria que nós podemos colocar no Siglight? No Siglight, é Siglight, não. O que é que se chama? No Siglight, exatamente. Será que... Não sei. Vamos ver o que é que nós podemos fazer aqui. Podemos fazer a faca. Temos um rifle que precisa de uma bateria. Magnetita e chip de computador. Não é difícil. E canhão de propulsão também já podemos fazer aqui. Não, ainda não podemos fazer. Cortador de laser também ainda não temos. Mas já temos várias coisas aqui para poder fazer. O cilindro... Eu acho que podemos fazer mais um cilindro. O cilindro de oxigênio. Vamos fazer um cilindro destes maiores, não é? Não sei se nós fizemos. Falta titânio. O titânio está lá embaixo. Eu acho que sim. Eu acho que podíamos fazer. E aí a portátil podemos fazer depois de lá. Hoje eu estou aqui embaixo. Tirar isto. Nós temos aqui... Aqui. Uma coisa que eu não sabia, mas dá para fazer. Olha aqui. Olhem só o que dá para fazer. Dá para editar. Olha a cor. Não é? E dá para editar aqui como... Titânio. Muito bom. Não é? Ok. Temos aqui algum titânio. Vamos buscar. Tudo que é titânio aqui. Algum já vamos gastar. Tudo bem. Então o que é que nós não lemos? Esquece-me sempre. O que é que nós não lemos? Embora, olha, aqui é Sunbeam de novo. Acabamos de detectar um campo de destroços enorme na sua localização. Eu não sabia o quão ruim. Quantos de vocês... Salseiro, não é? Morreram. Quantos conseguiram sobreviver. Eu não sabia. Estamos na rota para a sua posição. Vamos te levar para casa. Sunbeam de cambio. Depois em off, nós conseguimos ouvir. O que eu tenho que falar além disso? A única vez que usei uma nave desse tamanho, numa pedrinha dessas, foi em RD. Realidade Virtual. Portanto, eu explodi a droga danada. Ele não vem cá. Ah, é sim uma opção ruim. Tá. Mas outras não são melhores não. Ok, então eu estou. Eu estou. Precisa-me as atividades de consumo de água. Ah, boa. Aqui as várias imagens que eu fiz, da ilha, etc. Eu não sei se conseguimos guardar aqui algumas imagens. Se não, vamos ver. Outra para a galeria. Não sei se conseguimos. Bem, amigos, temos muito. Vamos buscar aqui mais um titânio. Muito titânio. Eu acho que sei mais ou menos onde é que é. Era aqui a ilha. Mais ou menos para este lado. Vamos tentar. Ok, onde é que já estamos? A nossa casa é ali. Estou um pouco perdido. Onde é que estará aquele... Sítio? Arcos. Ok, eu passei pelos arcos. É, eu passei por isto. Eu passei por isto. É, eu vi aqueles arcos ali. Passei por este sítio aqui. Tenho que explorar isto tudo. O que é isto? Big Light. Está aqui, está aqui. É aqui. Não sei se é melhor o sítio para fazer uma base, mas... Vamos tentar fazer uma base aqui. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ok, como é que fazemos a base? Vamos selecionar aqui uma destas. Ok. Temos que colocá-lo em um sítio qualquer, não é? Aí está. Abasta muito a superfície, mas... Não faz mal. Vamos colocar um tubo de entrada. Um tubo de entrada. Ok. Vamos a fazer uma tubagem para este lado. E o que mais? Coletor vertical. Uau, uau, uau. Vamos fazer outro compartimento aqui. Outro... Aqui, exatamente. Vamos beber água. Vamos beber água. Vamos respirar. Boa. Vamos lá. E se temos água para beber? Temos. Vamos comer também estas barras. Já vai. É, estou preocupado em saber se posso entrar ou se não. Olha, só lá não consigo fazer. Vou fazer mais um tubo destes. Mais um. Isto aqui é uma escutilha. Boa, boa. 15 quartos. Tem mais um destes, está consigo? Boa. Hã? Construir. O que é que falta? Ah, não temos titânio. Muito bom. Não temos titânio. Escutilha. Falta um destitânio. Ok. Então vamos procurar titânio. Agora sim. Agora sim, não tenho nada a perder. Não sei se aquilo tem uma escutilha para entrar. Se eu preciso fazer uma. Como assim? Não encontro nada agora. Ok. Pessoas, vamos procurar titânio e depois voltamos. Ok pessoas, encontramos aqui algumas... Scanners de siglade que nos vão dar titânio. Porque já temos. Já os temos. Estou cá, estava aqui perto. Estamos só a respirar um pouco. Estou interessado em este vulcão. Primeiro vamos tentar fazer a escutilha. Porque eu preciso entrar, não é? Vamos fazer aqui uma escutilha. Eu não sei como é que funciona a escutilha. Na verdade. Se é no topo de uma das... Oh, oh, oh. Ah, é assim? Não sabia. Ah, pode ser aqui nas minhas paredes. Pode ser nestas. Pode ser no fundo? Pode ser no fundo também. Pode ser no fundo de uma destas? Não, aqui não dá nada. Ok, escutilha. Boa. Ok, não temos oxigênio. Já podemos andar por aqui. Boa. Ah, primeira vez. O que é que nós precisamos de oxigênio? Falta mais. Nada para a superfície, ok? Eu vou deixar aqui um dos nossos queridos. Assina lá rapidamente o slot. Ok, sinalizador, não é? Ah, não. Eu quero escrever em ti. Ok, aqui. Base 1. Vá, base 1 aqui. Vá. O que é que nos faz falta aqui? Temos a faca, temos o ciclo lá. Ah, o construtor estando tudo assim, não foi? Ah, eu estou a entender. Ah, então não é assim que funciona. E aqui é este, ok. Vamos tentar escanear. Vamos tentar escanear mais coisas. Procurar mais titânio e ver se conseguimos trazer para aqui, eu sei que é necessário para fazer a porqueria do painel solar. Ah, peraí. Podemos saber. O painel solar precisa de... Aqui. Dois titânio, um cobra e dois quartzos. Nós já não temos quartzos. Vamos ter que procurar, amigos. Vamos fazer mais uma pesquisa por aí, mais uma exploração. Bem perto, já que é dia mais fácil. E depois quando tivermos aqui um painel solar podemos regressar, ok? Ui, 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 ui. Já que temos aqui mais os troços. Mais um scanner que nos deu titânio. Olha aqui, este animal aqui tão feio. Sabe o que dá para agarrar? Ah, temos aqui mais pedrinhas para ver. Temos mais titânio. Aqui outra. Cobre. Já temos algum titânio, algum cobre aqui. Titânio. Cobre. Temos ali mais uma. Ok, o que nós precisamos é entre quartzo e quartzo fica... Isto é sal, não é? Quartzo fica mesmo na... Nas grutas, não é? Lá perto temos grutas. Olha, mais cobra. Nós vamos estar num quinto sítio com bom material. Ovo de criatura. Não vou levar ovos ainda. Eu não sei o que é. Temos pouco espaço inventário. Mais titânio. Qual é o espaço inventário? Temos algum. Olha. Vamos ver? Ok. Vamos por aqui mais um. Deixa eu ver se consegui soltar. Se consegui soltar assim logo a primeira. O que é isto? Ah, o metal. Vamos soltar aqui. Vamos por aqui. Destroço. 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 Vamos fazer bem a base. Eu nunca fiz base. Vamos tentar encontrar aqui. Dentro destas grutasinhas aqui. Algum quarto. Opa. Oh, Jesus. Meu Deus. Ok. Parece que sim. Parece que foi. Mais um cobra. E aqui não há. Aqui eram dois bichos. Ok. Não há aqui. Não há pena. Estou preocupado. Porque eu não consigo carregar a bateria do meu Skiglide. Olha aqui quase. É. Aqui já passei a bocado. Tem uns bichinhos aí. Estamos cheios. Era prata ali. Era prata. Lembra-se disso. Prata. E a flutuante. Base 1. Ok. Base 1. Está aí. Era prata ali. Não se esqueçam. Perto da base. Eu não sei se está para depois de colocar. O meu Deus. Isto. Isto. É mesmo perigoso. É para já. Está este feito. Podemos entrar. E podemos colocar aqui. Já um. Um painel solar. Eu não sei se é necessário. Colocá-lo numa posição. Correta. Ou etc. Mas eu vou tentar. Colocá-lo assim. Num sítio. Bem bonito. Vou perder oxigênio. Só para. Dritar isto. Ok. Está aí está. Muito bem. Boa. Energia está. Energia está. Energia está. Energia está. Energia. Uhuuu. 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 Aqui tem outro corredor. Boa. 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 Muito bem. Caraca. Bem. Então. Dá para conseguir outras coisas aqui? Não temos água. Espera aí. Nós precisamos disto. Opa. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Aquelas coisas lá em baixo. Bora. Ai. Falhei a porta. Bora. Aquelas coisas lá em baixo. Precisamos. Vamos. Onde é que elas estão? 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 Tem que haver por aqui. Isto. O mar é grande. Eu sei que existe perto da minha base ali. Da minha primeira base. Vamos respirar. Oh meu Deus. Acho que encontrei. Acho que encontrei. Acho que encontrei. Está aqui. É no 2. Boa. Boa. Ok. Encontrei. É preciso daquele peixinho. O peixinho da água. Aqui um. Está aqui um. Oh. Anda cá. Aqui outro. Oh. Isso. Isso. Vamos então na direção do nosso... Acho que isso. Nossa base está ali. Dá para ver bem? Agora vamos lá. Vamos lá. Aqui outro. Aqui outro. Anda. Isso. Ui. 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 Está quente aqui. Uma interação de faça. Uma interação de faça. Aqui nas... Bora. Bora lá. Posso fazer tipo 2 aqui? Bora. Fabricador. Bora. Fabricador. Bora lá. Fabricador. Por favor. Água. Água. Ai. Salvei-me. Meu Deus. Salvei-me. Com certeza que o salvei. É tudo água. Meu Deus. Podemos mais? O que nós podemos fazer mais? Rebreeder. Conserva oxigênio. Rebreeder. Mais. Mais aqui. Titânio. Ok. E aqui. Ok. Bora lá. Beber água. E por hoje é tudo amigos. Agora sim. Estamos estáveis. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Fizemos a nossa primeira basezinha. Eu não estava a contar que fosse tão... Que eu consegui fazê-la, meu. Estava mesmo preocupado. Temos aqui alguns peixes aparecendo, mas... Está muito da hora a base. O que é que vocês acharam do gameplay? Se eu tenho gostado, é que estejam a gostar. Ajudem-me na construção da base. Deixa-me só ver aqui o que falta mais. Precisamos de um gerador qualquer, não é? Módulos de exteriores. Bomba de ar ligada à base. O que é isto? Bombeia oxigênio a partir de um habitat energizado para uma rede de canos. Opa. Isto é bom. Holofote. Canteiro exterior. E aqui. Peças exteriores. Biorreator. Por acaso o reator está quase. Armário. Aquário. O armário não é o que fazer? O aquário. Armário de paredes. Olha, olha. Isto também é necessário fazer. Muito bem. Amigos. Vamos fazer isto tudo. Com vocês. Junto com vocês. Espero que vocês assistam o próximo episódio. Não o percam. Porque nós também. Bem pessoal, mais um vídeo no canal. Espero que o tenham gostado. Não se esqueçam do like. Ajuda muito a motivar. Vou ler os comentários todos. Críticas e opiniões. Acompanhe o time novo e os outros conteúdos do canal. Se gostarem inscrevam-se. E não se esqueçam do sininho para receber atualizações. Até a próxima. E a brejos. Tchau. Tchau.